E por que não digital? Por que não digital? Essa é a pergunta que você tem que fazer aí para Hollywood. Por que não fazer, por que fazer os filmes em 36mm e não em câmara de vídeo? Já está acontecendo, né? Está acontecendo, mas como já está acontecendo a fotografia digital em um nível superior, eu acho que não chegou lá. Para mim, não chegou. Eu não gosto de como eu vejo as coisas em digital. Que, de certa forma, é um exagero, talvez, porque eu fotografo em negativo e digitalizo isso. Mas o pessoal filma em 36mm e depois digitaliza em 36mm. Para poder passar nos cinemas na projeção digital. Eu acho que tem uma certa qualidade, um grão, uma tridimensionalidade, uma separação das cores, uma riqueza de detalhes. Eu não consegui isso ainda com a... Isso é um, não consegui isso com a digital. Outra coisa, que eu saiba, ainda não existe full frame 4x5. Então, se eu for fotografar 4x5 digital, vai... Eu não vou fotografar, entendeu? Estou fotografando de um tamanho menor. Não só isso. Eu vou para um lugar, eu vou ter que levar um back valiosíssimo. Eu vou para... Meus lugares são todos de risco. Não tem um trabalho que eu fiz que não foi tudo muito de risco. É que é uma bicha grande. O cara olha e fala... O que eu vou fazer com isso, entendeu? Mas o back digital, não. Então, é uma preocupação a mais. Não só isso. Eu preciso ter um laptop. Quando eu fotografo digital, sabe? Complica demais. Eu gosto... Enfim, não vou dizer que eu gosto de simplicidade. Se gostar, você está fotografando com uma laica no peito, né? Mas, dentro da minha complexidade, eu gosto que seja o mais simples possível. E filme é genial. Filme é genial. Eu faço o Polaroid e eu vejo na hora. O Polaroid é bárbaro isso. É bárbaro. O digital não me dá isso. Eu vou ter que ter o back, o laptop, uma impressora, sabe? Vira um negócio muito chato. Eu gosto de trabalhar sozinho. Se eu trabalhar com a digital, vai ser praticamente impossível trabalhar sozinho. Dos seus... Eu vejo seus outros livros. A maior parte dos seus livros anteriores ou seus trabalhos autorais tem a ver com os seus trabalhos comerciais, que você estava no local e terminou fazendo uma produção autoral? Olha, eu acho que meu trabalho autoral, desde o começo, desde o começo, ele tem uma linha que é uma busca de identidade. Ou seja, é o mapeamento da minha vida. É o mapeamento da minha vida. Então, qual é o meu primeiro projeto? Difícil Martinelli. Difícil Martinelli era o prédio mais chique de São Paulo, o primeiro arranha-céu, em que o dono tinha que morar no último andar para provar que não ia cair aquilo. Coisa de louco naquela época, né? Quando o primeiro arranha-céu da América Latina virou uma favela. Isso, para mim, é uma coisa incrível, né? Essa metamorfose que eu passo, eu passo o tempo todo, entendeu? Eu passei do tempo que eu era um garoto que gostava de droga, aí, bem cedo na vida, por sorte, não me interessei mais, comecei a fazer meditação. E a meditação é uma coisa que ela te transforma muito, muito. Cada dia, sabe, você vai vai sentindo uma relação com o átomo, com a célula do corpo, uma coisa muito doida, né? Então, a minha trajetória sempre foi muito autobiográfica. E esses trabalhos comerciais que eu tive que fazer, eles sempre acabavam... Porque eu acho que quando você parte para essa busca da sua identidade, né? O maior problema que o homem tem é a identidade. A gente quer saber de onde que a gente veio, para que que a gente está aqui, para onde a gente... Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Você pode falar o que você quiser, mas não tem como provar que o que você está falando está certo. Então, você não ter ideia do que é isso na sua vida é uma coisa de muito... é uma fonte de muita angústia. Muito angustiante. Então, o meu trabalho fotográfico tem sido essa busca constante. Eu acho que o fato de eu ser um carioca que mora em São Paulo, que acabou virando um novaiorquino, que... filho de alemão com uma mãe bem russa, que não é bem russa, ela é da Latvia, Letônia, que é o lugar onde diziam os vikings, os bálticos. Então, é um caldeirão, né? Que, enfim, acho que cria toda essa necessidade de descobrir. Dali eu fui parar nos judeus ortodoxos em Nova York, morei dois anos tentando entender a minha origem, tentando fotografar o que é essa comunidade. era uma época dos anos 70 que a gente queria viver em comunidade, os caras já estavam fazendo isso, eles viviam em comunidade. Pô, mas eles usam aquela roupa preta, que ele é... Pô, bicho, e daí? Você usa essa roupa branca, azul, amarela, qual que é a diferença? Por que a sua é melhor do que a dele? Porque tem gravata, a dele não tem. Ele usa um chapéu, você não usa. Ele usa a barba, você também não... Não é ruim não ter barba, né? Você não sente mal não ter barba? Eles têm, entendeu? Sabe? As pessoas são muito bitoladas demais, né? E aí o... Só desligar aqui. Aí de lá, depois de dois anos morando com os judeus, fui para o Hotel Chelsea. O Hotel Chelsea é que foi o meu primeiro livro. Eu fiquei morando cinco anos no Hotel Chelsea. O Hotel Chelsea era eu, porque era um bando de maluco, que, enfim, cada um, cada espaço era um espaço, não tinha um apartamento igual o outro. gente que morava lá o tempo todo, gente que era transiente, tinha de tudo, tudo no hotel. E é um pouco... É isso, né? É o microcosmo da vida, né? De lá eu fui para Venice Beach aprofundando essa pesquisa do excêntrico, né? Eu sou o excêntrico. Eu nunca encontrei o meu lugar, né? Deixa eu fazer uma pergunta em cima disso. Como foi, então, esse processo de começar a produzir livros? Você tem vários livros. você falou assim, esse é um material para fazer um livro, vou atrás de uma editora. Como é o processo? Porque tem muita gente que gostaria de saber isso também. Eu acho o seguinte, as pessoas perguntam se é difícil fazer um livro. Não é difícil. Difícil é coletar um material, é ter o que dizer, entendeu? Eu sou apaixonado por livro. Desde o começo, eu sabia que era isso que eu queria fazer. Porque é um barato. É um negócio que fica para o resto da vida. Ele não é como um filme que você precisa... Ele passa e duas horas acabou, entendeu? Ele está lá para o resto da vida, em cima da mesa. Dá para você olhar. Porque você, com o tempo, você vai aprendendo que não tem limite, né? O quanto as coisas podem ser melhores, o quanto você aprende com as coisas, quantos erros você comete. O livro é ótimo por isso e, ao mesmo tempo, angustiante. Porque você vê os erros que você comete e você fala, puta, que idiota, né? Por que eu fui pôr essa foto? Por que eu deixei essa de fora, entendeu? E é genial esse processo. É um processo de conhecimento genial, né? Genial. É um espelho o tempo todo falando com você. É o espelho da branca de neve, só que ela não... Sabe? Você não quer saber quem é a mais bonita de todas. Você quer saber quem você é, entendeu? Entendeu?